E quando se abre uma porta aberta, é quando aberta bate a porta. Intervenção que permite retirar do isolamento pedonal esta zona. Obviamente que as pessoas que vieram viver para aqui sabiam disto e já tinham a sua maneira de conseguir chegar ao outro lado, sobretudo através do carro. Mas a pé era um perigo. E esse perigo era um perigo para os peões, era um perigo para os carros, era um perigo total. E portanto previmos aqui uma estrutura, que é esta estrutura que aqui tem, que foi feita em armazém, colocada aqui como os legos, e este rampamento que às vezes levanta dúvidas porque é que tem que se andar para a frente e para trás, mas para cumprir com a legislação e com o nível de rampamento, obriga a andar em zigzags porque não é possível fazer um rampamento que depois não podem andar cadeiras, carrinhos ou até bicicletas na mão. Entendemos fazer esta ponte, mesmo que alguns dissessem ali não mora ninguém, são poucas pessoas, não vale a pena. É isso que vão dizer no Facebook, depois quando tiverem estas fotografias, aquela gente que são meio dúzia, os que não precisam dela é que vão escrever isso. E por isso eu estou muito contente porque eu acho que nós temos que olhar, obviamente quando temos que estabelecer prioridades, temos que perceber quais são as oportunidades onde temos que intervir, mas eu acho que a ação de uma câmara, de uma junta de freguesia, é feita para uma pessoa, para 10, para 100, para 5 mil. E nos momentos certos temos que conseguir acomodar esse investimento. Tchau, 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 tchau.